Pô, e foi o que a gente esperava, né, meu irmão? Tá maluco. Cara, esse card foi muito bom, esse card foi muito bom. Foi, foi. Tirando, eu só não gostei muito da luta do Ankalaev contra o Rakitic. Sim. Porque já era até natural esperar, porque o estilo do Ankalaev e o Rakitic, eu acho que ele tava com muito receio também. Sim. Entendeu? Fora isso, pô... Ilia Topuria. Dena, pós-entrevista, deixou claro... Não, antes, antes, deixou claro que esse cara vencendo, eles podem buscar, sim, uma luta na Espanha, no estádio do Real Madrid. A gente tá falando de uma lotação de 85 mil pessoas. Caso aconteça, pode ser o maior público do UFC de todos os tempos. Caramba, seria impressionante, né? Se eu não me engano, o público presente e recordista é Canadá. Se eu não me engano, tá? Caralho, meu irmão. Só que Canadá era 50 mil, se eu não me engano. Caralho. A gente tá falando de uma possibilidade de 85. É, e eu acho que tem boas chances de acontecer, né? Até porque a Europa é tudo muito curto, né? Precisa sair de um país pra outro, até pra... Não só de espanhóis. E dependendo do card, contando com outros europeus ali naquele card... Porra. Entendeu o que pode acontecer? Sim. Né? Você pegar aí os principais atletas ali, vizinhos à Espanha. É. Você colocar nesse card também. É. Pô, meu irmão. Uma parada que eu achei muito engraçado é que assim que acabou a luta, eu pum, taquei a caixinha. Porque como não foi de madrugada, dá pra trocar uma ideia com a audiência sobre a luta. E várias pessoas falaram, porra, Alexandre, porque eu botei assim, uma foto dizendo... É... Dominante, letal, etc, etc. Olhem pra esse cara. Dominante não é só no aspecto da luta de sábado. Dominante é porque é um cara 16-0 nocauteando a maioria das lutas. E sobre a luta de sábado, mesmo que na pontuação Holloway estivesse melhor, você tava vendo o Topuri aí encontrando a distância e botando mais golpes a cada minuto. Entende, Mamute? Aqueles jabs do Holloway fazendo a diferença, mas toda hora o Topuri aí chegava perto e metia um porradão. Bó! Você começava a falar, rapaz, tá encontrando. E, Alexandre, agora eu vou te fazer uma pergunta aqui. Você achou que o Holloway venceu o primeiro ou o segundo round? Achei. Você achou? Achei. Caramba, no segundo round eu achei que o Topuri aí venceu. Não. Eu achei que ele começou a botar umas porradas, começou a chegar mais perto, começou a entender que aquele chutinho do Holloway não pararia ele. Eu falei, esse cara vai meter a porrada. E a todo instante, meu irmão, ele conseguindo fazer com que o Holloway fosse pro lugar que ele gosta de botar todo mundo, costa na grade. Eu falei, que filho da puta, o cara tá conseguindo. É, meu irmão. Porque você tem que se garantir muito, irmão. Manter a frieza, não sair do game plan, o cara começando a ficar toda machucada de jab e você via que ele tava bem, tranquilão, sem afobação. Quando ele botou aquela mão que o Holloway sentiu, acabou. Eu achei até que o segundo round, eu achei que ele foi mais efetivo nas ações dele. Mais efetivo. Mais efetivo nas ações dele. Eu marcaria pra ele o segundo round. É, eu não sei porque o Holloway tocou mais, sabe aquela coisa? É, mas nem sempre quando a questão, e nós temos visto isso no UFC, né? Que às vezes a gente pega aquele scorecard e às vezes você tem lá no primeiro round, tem uma diferença, às vezes mas aquele cara, quando você vai pra somatória do juiz, não tá marcando pra ele. Verdade. Eu vi o segundo round pro Topura, mas obviamente que pro Holloway também não seria crime. Não seria crime, exatamente. Tanto que não foi, na verdade, a maioria das pessoas... A bancada, inclusive, a Tainara, o Vitor, pô, entendem muito mais do que o que luta, ou marcaram. Sim, eu achei que foi. Marcamos o Holloway. Mas, de novo, cara, sabe quando o cara... Por exemplo, um exemplo de luta que eu vi isso, Poatan e Adesanya 2, nesse caso o Adesanya ganhou. Mas pra Peleta, a Adesanya tava levando. Mas eu via que se o Poatan não tivesse cometido aquele erro, ele ia fazer o Adesanya cair sentado lá no quarto round. Não, a impressão é que o Topura, ele tava amaciando o pneu. Amaciando o pneu? É isso aí. Você fala, caralho, tá botando as porradas na cara. Você via as mãos entrarem limpas na cara do Holloway, na testa, no frontal. Você falava, rapaz... Ele tá calculando o nocaute. Tá acontecendo. Que a promessa dele era o nocaute. E antes do nocaute, ele mete aqui pro Holloway. Igual fez pro Volca. Tipo, achei, tá fudido. Isso é fantástico, irmão. Você fala assim, o cara é gênio. Ele é um gênio. O filho da puta é gênio. Ele é um gênio. E aí, comparando ele com o Conor, Primeira luta de Conor após a cinta. Chocou o mundo... A cinta... A cinta... Interina? Interina. Foi Conor, né? Foi Aldo. Foi Aldo. Nocauteou. Chocou o mundo. Sim. Primeira luta de topúria após a aquisição da cinta. Holloway. Chocou o mundo sendo o primeiro a nocautear. E pra mim, o Conor, aquele desfecho só foi daquela maneira que ele conseguiu entrar na mente do Aldo. Sem dúvida. E o Aldo ali, ele começou com raiva. Com raiva, sua chance de fazer merda é muito grande. Pessoal, na minha última ida a Las Vegas para assistir a UFC Note, a minha passagem de avião saiu pelo menos 30% mais barata graças à NordVPN. Eu também pude assistir lá nos Estados Unidos os meus streamings preferidos, que são mais baratos aqui no Brasil, acessando NordVPN. Minha programação continuou sendo mantida, mesmo eu estando lá. Então, se você está em um determinado país e um streaming em algum outro país é mais barato, via NordVPN você consegue acessar e garantir esse preço. Ou se você está num país onde uma determinada rede social é bloqueada e você queira acessá-la via NordVPN, isso também é possível. O melhor disso é que tudo isso é criptografado, ou seja, a sua privacidade é mantida e a segurança cibernética também. Isso porque a NordVPN identifica e elimina arquivos maliciosos antes do download. Tudo isso por R$9,55 nos primeiros dois anos e mais quatro meses extras. Então, se você quer ter mais acesso, mais liberdade para navegação, privacidade e segurança cibernética, a NordVPN te garante isso por apenas R$9,55. Faz o seguinte, clica no link aqui na descrição desse vídeo, experimenta por até 30 dias, porque dentro desse período, se você se arrepender, nós devolvemos todo o seu dinheiro. Beleza? Forte abraço. Eu estou fazendo o paralelo entre as jornadas. Sim. Tem semelhanças. Volte nocautear assim, assim, assado. Tem cumprido. Deu uma aula para o Volca. Lembra o Masterclass de Ed Alvarez, que o Conor também deu. Se você for olhando direitinho, você fala, irmão, esse cara é problema. E aquilo que você falou, e falou muito bem falado, não tem ninguém para parar o cara. Se ele bateu o Volca de novo, tchau, peso pena. Não tem, não tem. Não tem ninguém para parar ele. Não tem ninguém, porque é um cara inteligente, é um cara que vai bem em todos os níveis da luta. E isso é importantíssimo, porque a gente percebe que, nas divisões, tirando talvez aqui, o John Jones, que não está no auge, mas no auge era um cara bom em qualquer situação, não tem ninguém igual a ele, completo desse jeito. Porque até o Mahashev, ele melhorou no jogo de trocação, mas ele nem se assemelha ao jogo do Topura. E o Topura é um cara que defende queda muito bem, se precisar usar as quedas, ele faz muito bem. Você viu que ele deu uma queda logo no início da luta? Deixa eu te desestabilizar aqui. O cara é sinistro. Se preocupa com a queda aí, que eu sei da queda. Bom, foi só para... Só para trazer mais uma dúvida. Só para relaxar a musculatura? Exatamente. Segura essa, Max. Falei, caralho. É, porque aí você deixa o adversário sem saber para onde a luta vai transcorrer. Sensacional. Sensacional. Primeiro e segundo de luta. Vem para cá, Max. Toreiro. Fantástico. Zoando o espanhol, né? Mas ali você já via o seguinte, o Max não quer parar na frente desse cara. Não, é. Por mais que ele se auto-intitulava até então, o melhor box do UFC? Lembra que foi contra o Kelvin Cater que ele falou, eu sou o melhor box desse negócio? O Max falou no meio da luta. Ah, o que ele falou? Não, eu lembro da cena. Batendo e falando, batendo e olhando para o lado, ele falou, eu sou o melhor box desse game. Ele sabe que não é mais. Não é mais. Cara, eu acho difícil, estou por esse separado. Eu acho difícil. E a maldição do BMF, todo mundo que ganha na luta seguinte. É, mas agora na entrevista lá, o cinturão do BMF estava ao lado do Topura também. Sim, porque ele já prevendo que... Aquela porra ali, ele fez igual fez com o Volca. Já tinha um cinturão de mentira? Sim. Para falar, ó, eu sou o novo rei dos penas. O cara é foda, irmão. Está com quantos milhões de seguidores? E vou te falar, ele é um cara que... Até ontem era um cinco, será que cresceu? Talvez, talvez. A gente está falando na atualidade de lutador mais inteligente ali dentro do UFC. É. Tá? Pode ser que sim. Eu, pelo que eu vejo dele... 5.3 milhões de seguidores. Caralho, 5.3 milhões de seguidores? É, ele vai e põe... Pelo jeito, meu irmão. Você imagina conseguindo fazer. Então, esse cara já é um dos mais populares do UFC. Você imagina ele fazendo uma luta principal na Espanha, no Santiago Bernabéu, com o Santiago Bernabéu lotado, cara. Porra. Esquece, meu irmão. Esquece, brother. Esquece, é. Está maluco. Tem tudo para acontecer, irmão. Tem tudo para acontecer. Eu acho que acontece. Eu também acho. Cara, agora de novo, meu irmão. Vamos falar do que a gente estava falando aqui antes, de permanência e tudo mais. Caralho, olha o que a gente está vendo acontecer, irmão. Volcanoves, que era um bicho papão até ontem. A gente nem tem esperança que ele ganhe na próxima luta. Eu não tenho. Eu não tenho, não. Caralho, você está entendendo a velocidade? E, sinceramente, nem gostaria. Não. Porque eu acho que o novo legado já começou. Isso. O novo legado já começou, pô. Isso. Cara, a evolução do esporte é muito assustadora. Sim. E, pô, você tocou num ponto importante, porque você falou em evolução do esporte e a gente percebe como algumas etapas foram acontecendo, né? Nós tivemos várias eras no UFC. Sim. Até a era do Karatê nós tivemos. Machida? É, quando o Lyoto surgiu. Que era um cara que não era encontrado. Indecifrável. Ninguém conseguia tocar o Lyoto. Sim. Entendeu? Sim. E aí a galera, pô, peraí, vamos começar a estudar esse game aqui. Agora a gente estava numa era dominante desse estilo Khabib de lutar. Só que o Topuri, eu acho que ele começa a trazer agora um outro panorama também. É um boxe. É um boxe animal. Cara, é um boxe animal, mas de um cara que... Tem tudo pra oferecer. Tem tudo pra oferecer. Sim. Porque a gente está num momento que a trocação está em alta, porque o Poatan elevou isso. Maravilhoso isso. É um cara que veio do maior evento de kickboxing do mundo e conseguiu trazer isso para o octógono. Perfeito. Entendeu? E se tornou um açougueiro medieval. O cara que pega todo mundo, desossa o cara ali. Caralho. Entendeu? O que ele fez com o Kalil foi um absurdo. Entendeu? Só que o Topuri, mano, na case que ele abre, pô, a gente já está começando a viver um outro nível agora. Sim. Entendeu? Boxe profissional ali, meu irmão. Top. Fez o boxe do Max Holloway parecer obsoleto. Fez o boxe, é isso aí. Obsoleto. As esquivas, eu falava, rapaz, muito tranquilo, dentro da distância. E começou a ficar mais dentro da distância ainda para que aqueles chutes altos não balançassem ele. Porque uma coisa a gente tem que admitir, um cara da altura dele, quando toma chute da cintura para cima, que você não consegue agarrar a perna, complica. Como que o Makachev nocauteou o Volca na segunda luta? Sim. Chute no Kengo. Sim. Segura essa. Desestabilizou ali. Acabou, meu irmão. Acabou mesmo. Acabou. Acabou. Eu não sei se ele vai conseguir fazer isso contra o Topuri, mas já é uma luta que eu quero ver. Vencendo o Volcanovski lá na Espanha, tem tudo para fazer essa luta rolar, meu irmão. Agora, tu já imaginou, na Espanha, tudo bem, né? Que a gente tem o Volcanovski aí na bola da vez e subiu no octógono. Mas você imagina num futuro próximo, num estádio, um Topuri desafiando a divisão de cima contra o Makachev, né? Caralho. Uma luta principal. E eu acho que ele leva, tá? Eu acho. Eu acho que ele leva. Eu acho. Se você quer se vestir da forma mais irada e conectada possível, usando a maior marca de básicos do Brasil, acesse o link na descrição desse vídeo para acessar o site da Ering e ganhe 15% de desconto em qualquer compra, em qualquer quantidade, usando o cupom CONNECT15. A Ering é uma marca que se reinventa, que aposta em moda e eu tenho certeza que vai ficar muito bem em você. Beleza? Acesse aqui e use o cupom CONNECT15. Abraço.